O jogo foi em Chopinzinho pela 14ª rodada da Série Ouro. O Marreco entrou em quadra com um desempenho preocupante nos últimos jogos. Em 10 partidas, o time venceu apenas duas e estava a cinco disputas sem ganhar. Já o Chopinzinho veio de uma vitória contra o Marechal por 6 a 1 e jogou em casa na vice-liderança da tabela com 31 pontos e 10 vitórias. Com bola rolando, na primeira etapa, o time beltronense conseguiu segurar o placar e a partida foi a um intervalo sem gols. Na segunda, o time da casa precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Vini soube aproveitar a sobra do goleiro após o chute de Sol Sales. Mas o time beltronense reagiu faltando 11 minutos e André empatou. A equipe da casa continuou pressionando e, a cinco minutos do final, conseguiu virar com o lance finalizado por Douglas. O placar ruim para o Marreco ficou ainda pior, faltando um minuto. Em um chute de longe, Sol Sales marcou o terceiro. Final 3 a 1, Chopinzinho. Com o resultado, o time se mantém na vice-liderança, atrás apenas do Cascavel. O próximo jogo da equipe é contra o Pato, no próximo dia 6, em casa. Já o Marreco acumula a sexta disputa sem vencer. E o próximo compromisso é no próximo dia 28, em casa, contra o Galo de dois vizinhos. E o próximo dia 28, em casa, contra o Galo de dois vizinhos.